A CRIESES SÃO OPORTUNIDADES Antes de falar da questão da astronomia, de marcar o tempo, o ano, existe uma questão legal aí que é muito importante para a nossa sociedade, porque o tempo, essa marcação de um ano, esse tempo regula, organiza a nossa sociedade. Nós somos organizados também, em parte, em função disso. Mas, e poderíamos começar o ano novo em qualquer época do ano, em qualquer dia, como outros povos, o nosso calendário não é único no planeta. Mas, esse ano novo representa um recomeço, representa uma expectativa de melhora, uma esperança. E, com isso, também, faz com que nós lutemos para recomeçar, assim, de uma forma mais positiva um ano. Lógico que temos o passado, o ano passado, não é? Que, às vezes, nos traz lembranças tristes. Mas, quando a gente fala de ano novo, sempre inspira uma esperança de coisas boas, de coisas melhores. Por que essa sensação de que, em todos os setores de atividades humanas, na Terra, o caos se instalou? É assim, a gente tem essa sensação. A gente olha, nossa, que bagunça, nunca esteve tão ruim. É um caos daqui, um caos dali. Na verdade, nós estamos vivendo um surto. Um surto evolutivo, como a doutrina espírita sempre fala, principalmente na obra do Emmanuel. Esse surto significa uma decadência moral muito grande, explícita. Porque a moralidade, as coisas que a gente vê hoje, sempre existiram. Mas, agora, ficou explícito. As pessoas não têm mais vergonha de ser vergonha. Não têm mais vergonha de fazer o mal, de ofender as pessoas, de ser mal educada. Então, é um surto. Agora, quando a gente pensa que está tudo muito ruim, eu vou pedir licença para vocês, para falar de uma mensagem que o doutor Bittencourt Sampaio, que foi um pioneiro do espiritismo, viveu no final do século... Ele foi contemporâneo do doutor Bezerra de Menezes, no século XIX. Ele trabalhou na doutrina espírita, uma pessoa importante. Ele trouxe uma mensagem, através da psicografia do Chico Xavier, a respeito de crises. O tema está no livro Instruções Psicofônicas. O tema, a mensagem se chama O Cristo está no Leme. Vocês querem ver? Ele diz, olha, comparem em 1955, quando foi recebida essa mensagem, quase 70 anos depois, O que existe ainda aqui? Querem ver? Ele tece considerações a respeito da mediunidade, não é? E depois ele fala o seguinte, Não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade, mas enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestres aos gritos da equipagem desarvorada, Antes, a metralha que incendeia a noite moral do mundo, Cristo está no Leme. Então, nós temos a sensação de que é o caos, mas existe uma organização, existe todo um cuidado da espiritualidade superior, e a coisa está sob controle. O que Jesus quis dizer com A cada dia basta o seu mal? Essa frase, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e foi discutida por Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. O item é olhai ou observai os pássaros do céu. Jesus está pregando e ele vai falando para as pessoas não se preocuparem tanto com as coisas materiais, ou não se preocupem tanto com as coisas materiais, mais do que com as coisas espirituais. Que nós temos que, a cada dia é um dia, não é? Ele sabe das nossas necessidades, Deus sabe nossas necessidades, mas nós não nos contentamos em ter somente o necessário, nós somos insaciáveis em geral. Existem pessoas que realmente vivem uma vida mais equilibrada, mais ponderada, mas nós não nos satisfazemos somente com... Nós queremos supérfluo também, né? E bastante supérfluo. Então, ele coloca isso, que nós não deveríamos ter essa necessidade, que nós deveríamos viver sem nos preocuparmos com o dia do amanhã, mais do que com as coisas espirituais. Ele não diz para nós abolirmos as questões materiais, porque nós somos de corpo material, precisamos manter esse corpo, e tudo que depende disso e depende para isso. Então, quando ele fala, a cada dia basta o seu mal, significa o seguinte, a gente tem tantos problemas, tantos problemas, todos nós temos, dificilmente uma pessoa, só aquela que sabe lidar com o problema, acha que não tem problema, né? Mas, a gente, para lidarmos com esse problema que nós temos hoje, não vamos ainda incorporar os problemas que virão amanhã. Então, vamos viver o dia de cada dia, não é cada um no seu tempo, para nós não sermos pessoas frustradas, ansiosas, infelizes. É possível a Páscoa existir com orgulho, preconceitos, violências e individualismos? Olha, é impossível. É impossível, porque todas essas virtudes que dependem do orgulho, são filhas do orgulho, nós temos falado da inveja, do ciúme, de todos, tudo, não é? A ostentação, tudo isso, é incompatível com a paz, é incompatível. Então, para nós sermos pessoas realmente tranquilas, nós precisamos destruir em nós esse sentimento terrível, que é a maior chaga da humanidade, que é o orgulho. Precisamos destruir isso, para nós realmente sermos, vivermos uma vida melhor. Qual o papel das crises no progresso moral da humanidade? Olha, quando a gente observa a história da humanidade, a gente constata que após as crises, e sempre sucederam muitas crises, desde que o homem é homem. No início eram crises, o homem ainda não tinha consciência, se eram as crises climáticas, eram aqueles desastres naturais, depois que o homem foi evoluindo, vieram outras crises sociais, crises de guerras, por exemplo, depois que acontecem essas crises, naturais ou não, provocadas pelo homem, vem um período, sobrevém um período quase sempre de progresso da humanidade. Lá no livro dos espíritos, o Kardec discute isso com os espíritos, que o progresso implica nisso, quando a sociedade está acomodada, ou quando não vai bem, a gente estava falando de, que a gente constata que a sociedade está no caos, nessa situação, é preciso que venha uma crise, que abale as estruturas, porque é preciso, se a gente não aprende por amor, a gente vai aprender pela dor, pelo menos parte do nosso aprendizado se deve a essas experiências. Lá na Gênesis, existe um capítulo, na Gênesis da codificação, existe um capítulo que fala que são chegados os tempos. E lá, vários espíritos colocam as suas frases, os seus pensamentos, e um deles fala sobre as crises que a sociedade vive, e viverá e viveu, ele coloca o seguinte, que sempre a sociedade está em transformação, e essas transformações sempre dependem de crises. A cada transformação se assinala por uma crise, que é para o homem uma crise de crescimento, de evolução. Muitas vezes são dolorosas, são penosas, e elas levam gerações inteiras, instituições, tudo é abatido, realmente são generalizadas essas crises, mas elas são sempre seguidas de um progresso material e moral. Então, nós esperamos que a gente esteja aprendendo com essa crise que estamos vivendo, e que depois que ela passe, nós realmente recomecemos melhores. Porque muitas vezes nós insistimos no erro, insistimos com o nosso orgulho, e a nova crise virá. Isso é certo. Nós estamos encerrando aqui. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, nós nos veremos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto